Até o dia 9 de setembro, acontecem em Santa Catarina e em todo o Brasil as campanhas de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de todo o estado. No caso da poliomielite, a vacinação é voltada a crianças com menos de cinco anos. Até 19 de agosto, cerca de 37 mil crianças já tinham tomada gotinha, o equivalente a 9,66% do público-alvo. A gerente de imunização da Secretaria de Estado da Saúde reforçou a importância da vacinação contra a polio, doença que não é registrada no Brasil desde 1989, mas que pode voltar a aparecer se os índices de vacinação ficarem muito baixos. A gente vem aí já observando uma queda das coberturas vacinais e falando em poliomielite, observando também novos casos fora do Brasil, em outros países, então com a globalização. Essa facilidade que as pessoas têm para viajar. A gente tem aí um risco iminente por estar com cobertura baixa de ter novamente a poliomielite no Brasil ou em Santa Catarina. As pessoas talvez conheçam mais como paralisia infantil. Então é uma doença muito grave e a gente tem a vacina como prevenção. Já no caso da campanha de multivacinação, o público-alvo são crianças e jovens menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação conforme o calendário nacional de vacinação. São ao todo 17 tipos diferentes de vacinas que protegem contra mais de 20 doenças. Por exemplo, febre amarela, que a gente tem casos no estado, tem o vírus circulando, a meningite contra o sarampo, contra a rubéola, contra o tétano, que a gente ainda também tem casos apresentando aí no estado. Então são várias doenças que estão sendo protegidas pela vacinação. A campanha de vacinação acontece simultaneamente em todos os municípios catarinenses entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro. Nesse período, as crianças e adolescentes também poderão ser vacinadas contra a covid-19. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, as doses podem ser tomadas de forma simultânea. A continuidade de vacinação do Ministério da Saúde, as pessoas podem ser vacinadas contra a covid-19.